Do, e... Mas a gente vai dar duas letrinhas aí que fizeram uma liga. E algumas pessoas se acham que a gente só deu. Namastê, eu sou o Osmar, sou professor de Yoga, também sou professor de Educação Física. Eu vim aqui fazer mais este vídeo, agradecendo a oportunidade dos sindicatos bancários, também aqui a Cris e Qualidade de Vida, que é uma empresa que eu trabalho. Agradecendo a todos os meus alunos também, que participam praticando Yoga, seja à distância, seja pessoalmente. E eu vim aqui para passar uma prática básica, para que você possa fazer isso em sua casa e também utilizar esse vídeo a hora que você quiser voltar, ter esse vídeo para poder praticar mais vezes em casa. Então, estamos juntos. Vou passar primeiramente um mantra que ajuda na respiração, que é o mantra 1. E depois vou fazer uma técnica respiratória e algumas posturas de Yoga. Então, o mantra 1, a gente inspira e depois solta o ar devagar, localizando o mantra. Então, ele é assim. Então, ele é assim. E aí E aí E aí E aí E aí OM Om Triambakan Yajamahe Sugañjim Purshi Vardhana Uvarukha Mivabandhana Vrityor Mukshi Amartad Om Triambakan Yajamahe Sugañjim Purshi Vardhana Uvarukha Mivabandhana Vrityor Mukshi Amartad Om Shanti 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 pode encher bastante e depois soltar devagar o ar então a respiração é assim a gente puxa o ar puxa mais um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco aí começa de novo o 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 é sempre assim autoconsciência autoconhecimento prática disciplina e bem-aventurantes vou demonstrar agora umas posturas deitadas que são boas também para relaxar bem a coluna a primeira bem boa para relaxar as costas é essa aqui eu subo e solto a lá em cima e inspiro na descina posso fazer uma permanência e e e e e e solta a nasce e e e e e e e e Umas seis subidas já está ótimo, então você vai abraçar as pernas e vai respirando. Então eu vou fazer uma torção, deitar as pernas para a lateral e olhar para o braço mais contrário das pernas. Então eu vou fazer uma torção. E vamos para o outro lado. Então eu vou fazer uma torção. Regraça novamente as pernas. Regraça novamente. Para quem já está mais aconçado um pouco na prática, nós vamos fazer a parada de ombros. E assim... Regraça novamente. 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 Amém. Pronto é demonstrado a meia ponte. Para quem já está mais tempo praticando também, uma avançada é a ponte inteira. Aí é para quem já está mais orientado um pouco. Amém. Amém. Então, alguns alunos me pediram uma parada de cabeça. Eu vou fazer... Alguns alunos que já estão praticando, né? Vou demonstrar como que eu faço na parede e como que eu faço sem parede. Então, na parede eu faço assim. Amém. Comecei a parede. Amém. Postura da criança para relaxar o corpo. Respiração do gato. Solta todo o ar. Com todas suas costas. Inspiração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um alongamento em três apoios, equilíbrio em três apoios. A CIDADE NO BRASIL 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 Namastê e até a próxima aula, amor e alegria. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma